A ex-candidata à presidência da República, Marina Silva, participou nesta sexta-feira do lançamento do Comitê Paulista em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. Em São Paulo, a inclusive a organização é resultado da união dos movimentos sociais contrários à aprovação do novo Código Florestal. A campanha já tem site e promete levar um abaixo assinado ao Senado Federal contra o atual texto do Código Florestal. O Comitê São Paulo em Defesa das Florestas é o primeiro organizado em um Estado, após a votação do novo Código Florestal. O projeto aprovado pelos deputados federais agora tramita no Senado. A luta é por mudanças, ou até mesmo pela eliminação da lei que é considerada um retrocesso na defesa do meio ambiente. A começar pela anistia ampla, geral e restrita que ela promove até julho de 2008, dez anos depois de promulgada a Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, ela é o relatório da impunidade, não da educação ambiental. Em segundo lugar, fica claro, e por tudo que se fez nessa mudança do Código, que ela defende o interesse do grande exportador brasileiro, e não do pequeno produtor e da agricultura familiar, que tem o maior interesse em preservar mata ciliar, nascentes, florestas. Inclusive, nós defendemos o pagamento para os serviços ambientais. A organização apresentou o site do Comitê Nacional em Defesa das Florestas. O floresta-faz-a-diferença.org.br já pode ser acessado. Nele, há um link exclusivo para abaixo-assinado. A ideia é coletar mais de um milhão de assinaturas. A iniciativa partiu de 97 organizações da sociedade civil contrárias ao projeto, entre elas a CUT e o MST. Nós temos três estratégias. Primeiro, é tentar garantir que as mudanças não sejam complicadas como foi na Câmara, ou seja, ter um Senado que tenha melhores condições. Segundo, é brigar para que a Dilma vete as mudanças. Terceiro, é nós ter duas alternativas. Ou uma de caráter jurídico, que é entrar com a medida em constitucionalidade dessas mudanças. E ainda por último, nós estamos sugerindo fazer um previscita. A ex-senadora Marina Silva foi o grande destaque do lançamento do comitê aqui em São Paulo. Ela disse que as mudanças necessárias no novo Código Florestal só serão conquistadas com a ação da população e dos movimentos sociais. Os jovens podem se mobilizar, a academia se mobilizar, os formadores de opinião, as empresas, enfim, todos os setores da sociedade que têm uma visão diferente dessa visão atrasada que foi aprovada na Câmara dos Deputados.